Olha lá, olha lá! Ali é bruto, hein? Pirequi, aquele ali é o neném da gata preta Pese o Mantena Pese o Mantena Pese o Mantena Apesar que o representante do Mantena está bem cansado Pela acena Pela acena Pela acena Caraca Pela acena Pela acena Prontamos A boa! Ei, ei! Passa a chuva! Pera aí, pera aí! Passa aí!